E aí galera, e aí, belezinha? Todo mundo de boa? Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de um jogo diferente que eu nunca trouxe pro canal mesmo, porque é um jogo novo, né? Então ficaria bem difícil eu ter trazido, tragado esse jogo no passado, né? Mas beleza, hoje nós vamos jogar Clash Royale. Galera, tá jogando Clash Royale? Tá tendo dificuldade pra subir no seu rank? Tá tendo dificuldade pra chegar lá em cima? Vou dar uma dica mostrando pra vocês um replay. Duas coisas que eu vou mostrar pra vocês nessa estratégia, baseada nessa dica que é primordial se você quiser ser um bom jogador de Clash Royale. Vamos lá. Inicialmente, vai começar tudo tranquilo, eu vou segurar minha mana até o máximo pra tentar fazer alguma estratégia. Veja que por alguma sorte ou por, sei lá, somgura do cara, o cara faz contra... Olha lá, ele soltou aqui, eu vou ter a vantagem da torre, não preciso soltar mais. Seguro mana, perco mana, fico atrás, solto o cavaleiro. Por que que eu faço isso? Deixa eu pausar aqui. Presta atenção. Eu soltei uma unidade que custa 2 de Elixir. Rapidamente eu fiquei full de Elixir novamente. Vocês perceberam que até contou, perdi tempo de recuperação de Elixir. Na hora que essa tropa avança, ele solta mais uma tropa que custa 5 de Elixir, e mais outra tropa que custa 2, sendo que ele já havia soltado uma de 3. Então, basicamente, ele soltou tudo que ele tinha de resposta ali. Se ele tivesse alguma coisa pra soltar pra se defender, agora seria, digamos que, tarde demais. Porque aí eu já peguei minhas 10 de Mana e soltei aqui, veja que o Bomber sai atrasado. E essa é a ideia do Bomber que sai atrasado. Por quê? Imaginemos, vamos só supor, a gente sabe, eu tô vendo a mão dele, mas na hora não tinha como ver a mão dele. Vamos imaginar que ele também tem um Bomber. Ele vai começar a bombardear o meu Príncipe. Automaticamente, quando o meu Bomber chegar, vai bombardear o Bomber dele. Então, essa é a ideia do Bomber sair antes, depois das tropas de ataque à distância. No caso, uma tropa aérea que ataca à distância, que é o Minion, que é o Servo, é excelente nesse caso. Veja que ele solta uma P.E.K.K.A. Não foi uma boa jogada. Por que eu digo que não foi uma boa jogada? Se você tem a possibilidade de inibir um ataque e você vai e joga uma P.E.K.K.A. na frente do Príncipe, o que você tá fazendo? Você tá colocando uma peça pra ser perdida pra inibir o ataque, sendo que você já não tem mais mana. Veja que a única resposta que ele tinha, ele jogou. Se ele jogava um Bomber, ele ia ficar atacando. A explosão ia alcançar o Príncipe e ainda ia alcançar aqui os meus servos, porque ela explode e o dano vai pro ar e ainda ataca o servo. Com isso, o meu Bomber ia acabar chegando aqui perto e ia começar a ser bombardeado também. Então não foi uma boa ideia ele jogar a P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. morreu rápido. Foi muito dano em cima dela. Mini P.E.K.K.A. na verdade. Veja que agora, quando o Bomber chega, o meu Príncipe já caiu, mas o Bomber termina o serviço. Agora vamos continuar aqui. O que eu percebi na hora pra soltar aquele ataque? Eu já tenho o meu Combo, mas é óbvio que eu tenho que soltar meu Combo na hora correta. Tem muita gente que joga com essa estratégia de espamar quartelzinhos aqui atrás pra espamar coisas. Pra esse tipo de ataque, pra esse tipo de estratégia, eu tenho as minhas defesas. Vou mostrar pra vocês em outros vídeos que, em outros replays, vocês vão entender muito bem. Mas quando o cara solta um acampamento desse, é 5 de Elixir. Eu tenho um Combo. Se o Combo estiver na mão, ele vai ter mais 5 de Elixir pra ter alguma resposta de defesa. Qual seria a melhor resposta de defesa? Um Gigante. Se ele tem um Gigante na mão, que é o que ele tinha, ele tinha que ter soltado o Gigante. Ele não ia ser ralfado. Por quê? Porque minhas tropas não iam focar a Torre dele, iam focar o Gigante. O Gigante é muito resistente. A Torre dele já estava no range. A Torre dele ia começar a atacar minhas tropas e aniquilar o meu ataque e finish. Vixe, acabou. Não tinha mais como o meu ataque ter destruído a Torre dele. Então foi uma estratégia ruim que ele jogou. Ele fez uma estratégia de defesa mal. Agora vamos deixar o replay rolar. Daqui por diante, vocês vão perceber que eu vou administrar o jogo. Ele dá uma choradinha. Eu vou administrar. Só com uma Torre aqui pra tentar administrar. O nosso querido Zé do Porco. Ele é muito forte na destruição de estruturas. E ele foca as estruturas. Veja que mesmo assim continuo vivo. A minha Torre continua sem ser ralfado. Continuo me defendendo. Tenho mais mana do que ele. Muito mais. Agora que eu sei que ele acabou de soltar isso aqui, eu tenho um mana e eu posso atacar ele novamente. Posso fazer um outro split daqui e ele botar pra cima. Ele vai de novo. A mesma coisa. O cara tem a peça na mão. Ele gasta errado. De novo. Ele tem a peça na mão da defesa e ele gasta com os servos novamente. Não sei por que ele faz isso. Porque tem muita gente que tem na ideia o seguinte. Se eu solto o servo em cima de uma tropa que não ataca unidades aéreas, eu destruo ela fácil. Mas não destrói. Primeiro, você gasta 3 de mana. Ela não é uma tropa tão efetiva no caso da defesa. E eu ainda vou dar muito dano na Torre dele. E a tropa dele pode ficar viva. Mas quem é que solta um príncipe e só um príncipe? Vamos conversar de boa. Tem que ser muito mané pra fazer isso. Vamos soltar aqui. Os minions dele já caiu. Os servos dele já caiu. Veja que isso aqui foi só um split. Não tinha o boomer. Que é ele que vai dar o dano extra depois que o nosso querido morre. A minha defesa aqui continua safe pra expamação de quartel dele. Ele tá pensando o que ele vai fazer. Agora ele solta o gigante. Quando ele solta o gigante de cá, eu tenho estratégia contra a defesa pra gigante. É só você soltar um boomer e uns lanceiros. Primeiro que ele vai focar a estrutura. O boomer, se vier mais gente que nem veio a peca, o dano é em área, pega lá. Agora a minha torre aqui cai por quê? Porque eu menosprezei o ataque dele. Eu devia ter soltado mais tropas de defesa aqui. Você viu que tinha elixir e eu fiquei dando rata. Nessa hora eu tenho que voltar pro jogo pra tentar ganhar. Tava safe aqui, tava jogando tranquilo, sem pensar muito bem. Tive que voltar pro jogo pra tentar ganhar. Solta aqui a estrutura de defesa. Agora ele tem mais elixir que eu. Como eu sei, porque eu conto o elixir. Você tem que aprender a contar o elixir. Olha só o que aconteceu. Ele solta o quartel. Eu sinto a possibilidade de soltar minha tropa. Porque eu tenho na minha cabeça que ele vai soltar minions de novo. Porque o cara soltou minion, ele acha que minion resolve. Então é o que resolve, então vamos soltar. Veja que o Boomer continua pra trás. Ele acaba praticamente destruindo as outras tropas. Porque ele tem esse poder. Por isso ele é muito bom. Ele é uma tropa essencial. Olha o que eu faço. O cara acabou de spamar a tropa. Ele quer vir por aqui. Melhor defesa contra spam de tropa. O esqueleto gigante. Por quê? Porque ele vai bater, vai bater, vai apanhar, vai apanhar. E vai continuar avançando. Ele empurra tropas pra trás. Em exceção do nosso querido gigante. Porque o gigante ele não empurra. Ele não consegue empurrar o gigante. O gigante, ele atrai o esqueleto grande pra trás. Também serve como uma estratégia pra tirar o esqueleto de cima da sua torre. Depois eu mostro esse tipo de estratégia também pra vocês. Mas olha só. Solta o gigante porque ele spamou tropas. Você vê o tanto de tropa que ele spamou. Ele gastou as manas dele spamando tropas. Vai morrer o gigante. Perde o foco, morre. Olha só. O 5 de mana que ele tinha, ele soltou o nosso querido... Esqueci o nome desse palco aqui. Corredor. Aí tem um problema. O corredor tá chegando e o que eu tenho que fazer? Ó, o tanto de resposta que eu tenho na mão. Ele vai cair, não preciso ter medo. Agora é a minha chance de ir pra cima. Por quê? Ó, vai recuperar. Recuperou. Soltou a torre. Por quê? Eu tive que dar uma resposta pra esse gigante. Agora, presta atenção. Ele spama ali. É, essa é a hora que ele perde. Ele spama um quartel. Mano, quando ele spama um quartel, eu tô contando a mana e eu falei, ele perdeu. Por que que ele perdeu? Porque se ele tiver tropa pra defender, ele vai ter que soltar ou arqueiro. A melhor tropa que ele pode soltar é o boomer. A melhor tropa... A outra tropa que ele soltou o tempo inteiro foi os minions. E se ele solta os minions ou arqueiro, foda-se, vai bater lá. Se ele solta o boomer, o meu príncipe vai focar ele. Então a resposta que ele tem é algo de 3 ou algo de 2. Beleza. Vou soltar aqui e agora eu ganho o jogo. O que que ele faz? Ele solta os servos. Aí ele perde o jogo. Então presta bem atenção. Se você quer ganhar no Clash Royale, você tem que aprender a contar mana. Eu acredito que em breve vai ter algum hacker pra esse tipo de coisa. Por que? Porque isso é essencial você saber o tanto de mana que o cara tem pra você alterar a estratégia dele. Pra você partir pra cima. Pra você tentar destruir o cara. Se você tem essa consciência de contar mana, você vai conseguir avançar e avançar e avançar várias arenas. Porque o pessoal costuma perder a conta e sair soltando tropa achando que aquela tropa resolve e rebenta. Não é bem assim. Eu joguei mal nessa jogada, apesar de ter vencido. Mas eu joguei mal. Eu vi a oportunidade surgindo ali enquanto eu soltei o príncipe. Eu sabia que como ele não tinha mana, eu tava contando mana e eu ia ganhar. Então, valeu galera. Eu vou ficando por aqui e vou trazer mais dicas. Lembre-se, aprenda a contar mana. Aprenda. Precisa saber. Ah, quanto que um Boomer gasta? É 3. Quanto que um Goblin lanceiro gasta? 2. Quanto que um Minion gasta? 3. Quanto que um Príncipe gasta? 5. Aprende a contar mana que isso é essencial. Depois eu vou trazer mais estratégias pra você. Eu vou ficando por aqui. Um super abraço. Beijo.